Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos ao canal Frutas do Mundo Todo. Por favor, antes de começar o vídeo já vou logo pedindo seu joinha e inscrição. Estou pedindo, mas se precisar vou implorar. Não, estou implorando mesmo. Vou apelar para este seu coração amolecer. Vamos ao vídeo? O camapu é uma fruta exótica e deliciosa que é nativa da região amazônica. Também é conhecido por outros nomes, como joá de capote, ou joá bravo. Com uma aparência única e sabor peculiar, o camapu é uma verdadeira alegria da biodiversidade da Amazônia. Seu nome científico é Fissalisa angulata. Eita! Que nome estranho! E pertence à família da Solanaceae, a riegua. A fruta do camapu é pequena, aproximadamente do tamanho de uma uva, e tem uma casca fina e translúcida. Sua cor varia entre o verde claro e o amarelo dourado, e a fruta é envolta por uma espécie de cálice de folhas em forma de estrela. Essas folhas conferem ao camapu uma aparência exótica e encantadora. Ao abrir o cálice de folhas, revela-se uma polpa suculenta e doce, com um sabor levemente ácido. A textura do camapu é macia e suculenta, e a combinação de sabores doce e azedo, torna essa fruta realmente especial. Alguns descrevem o sabor do camapu como uma mistura de maracujá e tomate verde. Além de seu sabor único, o camapu também oferece benefícios à saúde. A fruta é rica em vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro e fósforo. Esses nutrientes fortalecem o sistema imunológico, melhoram a saúde dos olhos, promovem a saúde dos ossos e estimulam o metabolismo. Na região amazônica, o camapu é utilizado tanto para consumo in natura como na preparação de sucos, geleias e compotas. A sua versatilidade permite que seja adicionada saladas, sobremesas e até mesmo pratos salgados, proporcionando um toque especial e exótico às receitas. No entanto, apesar de suas qualidades, o camapu ainda é uma fruta pouco conhecida fora da Amazônia. Sua delicadeza e dificuldade de cultivo em larga escala podem ser alguns dos motivos que limitam sua distribuição. Sua aparência única, sabor peculiar e benefícios à saúde tornam-na uma verdadeira preciosidade da biodiversidade amazônica. Se você tiver a chance de experimentar o camapu, não deixe escapar essa oportunidade de saborear uma fruta tão especial. A planta do camapu se propaga facilmente por sementes, e também pode ser cultivada através de mudas. A fruta camapu geralmente amadurece entre os meses de dezembro e março, durante a estação chuvosa na região amazônica. Embora o camapu ainda seja uma fruta pouco conhecida fora da Amazônia, existe um potencial econômico para sua distribuição e cultivo em maior escala. Devido ao seu sabor único e valor nutricional, a fruta pode se tornar uma opção interessante para o mercado de alimentos saudáveis e exóticos. Então é isso. Gostou? Existe alguma fruta que você gostaria de conhecer melhor? Comenta aí! E então, você já deixou um joinha? Se inscreveu no canal? Eu vou ter que implorar mesmo? Deixa de ser ruim! Dê um trabalhão danado para fazer este vídeo! Obrigado por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho